Bola no centro do gramado, tá valendo, começa o jogo, começa o primeiro Prepara então o Nenê, jogou essa bola no alto, teve um desvio de cabeça, tira Bola boa, tenta disparar aí na velocidade o Dodi Boa, a bola chega por baixo, a marcação vai botando pela linha de fundo Wilson fez o giro, pra cima de dois, botou na velocidade na frente, vai conseguir o chute cruzado nas mãos Embaixo aqui ele forçou lá na frente encontrando o Pedro Aí pra ninguém dentro da área, tudo na tranquilo Pets.com.br e ganhe 15% off em suas compras usando o cupom GOL Aproveite, a Pets é o maior pet, é o maior pet shop do Brasil Deixou pro Vitinho Tenta partir pra cima da marcação, teve um desvio, ficou na tranquilidade Ligado pra dar o bote certo, não dá o espaço, sobrou pro Flamengo Pedro! É gol do Flamengo Pedro! O espaço apareceu Ele caprichou pra tirar o primeiro zero no Maracanã É, o Flamengo deu o bote errado agora no meio, o Flamengo trocou a bola com paciência de um lado pro outro O bote deu errado, saiu errado na marcação, o Pedro sobrou sozinho, o Diego fez um grande passe, deixou o Pedro na cara do gol Os atacantes, Nenê tá na bola Olhou, levantou, vem pelo alto Diego sai, vambora Aproveitando e curtindo Pela Flu Olha ali o Pedro tentou Bola enfiada lá na frente Pra disputa, vão ver sobrando pro Evanilson Tentou botar o corpo na frente O corte veio por baixo Tem escanteio, ele tá reclamando demais ali na situação Partiu então Nenê, jogou ela pelo alto Cotou ali de cabeça o Rafinha, a sobra do Marcos Veio fraquinho Corte de jogada, Marcos Paulo Pão Desvio de cabeça pro Egídio Vem ele na velocidade, vai aproximando A chance boa, o cruzamento A chance Passou direto Essa bola Pula boa, enfiada de bola pro Gilberto Tem a chance do cruzamento Olha o Fluminense subindo Vem pelo alto, essa daí Evanilson Passou por... Todo mundo com o radar ligado O Flamengo tenta entrar pelo meio A tabelinha vai pintando Sobrou nas mãos do Muriel Arrascaeta, o Fluminense tem pressa Procura essa bola na frente Pra corrida do Nenê Correu mais que o Nenê E hoje, o que acontece? Olha aí, o Evanilson Fez a roubada boa Passou por ali o Nenê Passou também o Egídio Chance boa Vem pelo alto Era pro Nenê A finalização Ainda a bola com o Fluminense Dodi Aproxima Arrisca de longe Defendeu Diego Alves Que pancada do Dodi Exatamente isso que o Dodi Atenção Marcação em cima Total Bola no alto Desvio Chegou Muriel Tira Tem mais qualidade Com a cobrança boa Tabelinha pintando do Fluminense A chance do chute Quase que deu pro Dodi Vem crescendo Vem subindo o Fluminense Vem esquentando Pra buscar esse gol Pro Nenê Boa inversão Nos pés do Nenê Pingadinha na frente A chance do gol Puxou bonito A chance Gó É empintar o golaço Apanhando assim Bola pro Egídio Aproxima de novo o Fluminense Pro alto É pro Evanilson GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Fluminense Evanilson Aproveitando bem Essa bola E deixando tudo Igual no Maracanã Quando a gente já falava Que o Fluminense Ia esquentando Ia buscando Ia procurando E nos dizeres Cruzamento Vem pelo alto Desvio Hora de chegar Sonou em definitivo Quem vai subir Subiu por ali O Hudson O desvio Sobrou pra ele De novo Seu a chance boa Tocou atrás Perdeu um pouquinho O tempo da jogada Pro Nenê Hora do chute Defendeu Ali Egídio disputando Com o Gabriel O Gabriel levou a melhor Tem que prestar atenção No lance Bola pro meio Aí Sai o segundo Do Flamengo Michael Na hora do bote Faltou um pouquinho De velocidade Ali pro Egídio E ninguém acompanhou O veloz Pequenino O Michael Onde o Fluminense Vinha buscando O segundo gol Deu um contra-ataque Pegou todo mundo De surpresa E o Flamengo Faz o segundo Anderson Diga Um pouquinho na velocidade Do Gabriel Olha aí o cruzamento Sobrando Olha a bobeira Na área Vamos embora Que o Pacheco Tá recebendo Essa bola na frente Vai entrando na grande área Jogou pro meio A chance do chute Carimbou o Caio Sobrou mais um Vai saindo Essa bola Subida rápida De novo Do Fluminense Não dá pra piscar Não dá pra respirar Errado O jogo Flamengo pra jogar Dentro da grande área Curtinha Jogou lá Curtinha Gerson Lá vai passando Tchau Tchau